De volta com RCN Esportes desta quinta-feira, 14 de outubro de 2021. Ei, rapaz, hein? Começou ontem os jogos dos servidores aqui em Três Lagoas, viu, diretor? Já estou aqui nessa câmera. Bom, e a primeira partida foi no voleibol feminino. Entraram em disputa aí o Departamento de Fiscalização e Obras contra a Sejuvel. O segundo foi entre Finanças e Saúde. Logo após, foi a vez do time da Assistência Social enfrentar a equipe do trânsito no voleibol masculino. Hoje também tem rodada aí dos jogos dos servidores de Três Lagoas, lá no Ginásio da Lagoa. Hoje, se não me engano, é o futsal. Bom, agora a gente vai falar de Atlético Mineiro e Santos. Bom, o Atlético Mineiro é líder mais do que nunca, tendo o Flamengo na cola, mas o Atlético Mineiro fez o dever de casa e de virada vencer o Santos por 3x1 na noite de quarta-feira. Dois gols foram de pênaltis marcados após a ajuda do VAR e com 56 pontos, o time comandado por Cuca manteve a distância de 11 pontos para o rubro negro, vice-líder que aumentando a invisibilidade no Campeonato Brasileiro para 18 jogos. Curiosamente, a última derrota do Galo na competição mais importante do país havia sido justamente para o Peixe em junho. De lá para cá se passaram 108 dias e neste meio de semana veio o troco dos Mineiros. No próximo domingo, o Galo encara o Atlético Goianiense fora de casa. A partida está marcada para as 18h15, horário de Brasília. E você está vendo aí os melhores momentos aí dessa partida, que teve muita reclamação por conta da arbitragem, principalmente envolvendo o VAR. E você aí de casa, é a favor do VAR ou não? Eu, particularmente, preferia que não estivesse atuando, principalmente no futebol. O futebol ainda não está preparado para esse tipo aí de tecnologia. Bom, vamos ouvir então os técnicos, né? De um lado, o Fábio Carilli, do Santos, que reclamou bastante. E depois a gente vai ouvir aí o Kuka. Roda! Fiquei com os atletas ali, a gente tem que assimilar esse golpe quanto antes. Domingo já tem outra decisão. De qualquer forma, a bola aérea é algo que incomoda o Santos já há muito tempo. E hoje voltou a incomodar, voltamos a falhar ali. Tinha se comportado muito bem contra o São Paulo e contra o Grêmio. E hoje foi falha, a gente sabia das dificuldades do jogo. Mas a gente tem que assimilar o golpe quanto antes, que domingo já tem outra decisão. Ah, esse diretor é tão sem gracinha, né? Fábio Carilli, de Araújo, técnico do Santos. Ainda na primeira etapa, o Atlético Mineiro reclamou bastante de um pênalti não marcado no argentino Matias Aracho. Puxado na pequena área. E o detalhe é que o árbitro Paulo Roberto Alves Júnior bateu no peito e ignorou a existência do VAR. Claro, o Kuka também achou ruim. Fala, professor. Arbitragem, eu não vou falar, vocês analisam os lances, né? É um jogo muito difícil de apitar também, sabe? O Paulinho, o Paulo Roberto, ele é bom árbitro, ele está aí para entrar a FIFA, né? Mas foi um jogo difícil de apitar, né? E ele tem que tomar decisão em cima de segundos, né? Ele tem por trás dele o VAR, que tem que o ajudar, né? No lance do Zaratio. Nossa senhora, é um lance muito claro, né? Quando, eu não me lembro quem, do Santos, que puxa a camisa do Zaratio. Então, é um pênalti fácil do cara dar, né? E ele não é chamado. Então, você não pode pôr a responsabilidade só no árbitro também disso, né? Não vamos falar nada, deixar que os diretores, se achar que tem que falar ou alguém fale, mas o importante é que nós vencemos isso aí, que eu tenho que me apegar agora na entrevista. E eu prefiro, assim, do que falar dos erros ou acertos da arbitragem. É muito difícil esse tipo de jogo, um jogo muito competitivo, em que eles têm frações de segundos para decidir e, às vezes, erram nas decisões, às vezes, acertam. Aí, que eu repito, o VAR tem que fazer essas correções. Na maioria das vezes, eles conseguem fazer. Quando você pensa que uma diretoria de um time de futebol que só faz lambança não vai mais aprontar, pois bem, na tarde de quarta-feira, as coisas ficaram movimentadas lá no Morumbi. Pois é, ele voltou. Há quem goste do Rogério Senna como treinador e há quem não goste do Rogério Senna também como treinador por conta das declarações quando ele assumiu o Flamengo. Particularmente, é uma lambança da diretoria que, olha, cada vez mais afunda o São Paulo. Confira aí, porque o Rogério Senna já está no Cícero Pompeu, de Toledo, o Morumbi. Puta vida, olha que gramado bonito. Pera que eu não jogue mais. Eu fico muito feliz, porque 26 anos da minha vida passados aqui dentro, né? Quatro deles embaixo dos arquibancados e poder voltar a vestir a camisa do São Paulo. Não mais como jogador, mas hoje representando de uma outra maneira. Para mim, é um motivo de muito orgulho, muita felicidade, muita satisfação. Sabemos que o momento não é um momento de euforia, de comemoração, de nada. Mas vamos trabalhar para tentar essa primeira vitória amanhã. Já que aceitamos o desafio, temos que estar pronto para esse começo, que deve ser um começo bem difícil contra o Ceará amanhã. O presidente ligou para mim à tarde, eu vim aqui, era cinco e pouco da tarde. Nós não assinamos contrato, absolutamente nada ainda. Só verbalizamos um contrato, e que deve ser feito mais para frente. Eu preferia assumir, logicamente, em 2022. Acho que o trabalho do Crespo, um cara, assim, eu vendo pela TV, não conheço, mas excepcional, um cara fora de série, muito acima da média. Acho que tinha tudo para seguir, para dar certo. É uma opção, e no nosso país a gente entende as opções feitas pela direção. Então, a partir daí, eu estou aqui para tentar ajudar, como fiz desde os meus 17 anos, sempre tentando ajudar o São Paulo. O objetivo é ganhar amanhã. Meu objetivo único é ganhar amanhã, é um treino só hoje. Amanhã a gente vai fazer um trabalho de bola parada, defensivo e ofensivo, que é o tempo que tinha para fazer. Hoje nós tivemos que vir treinar aqui, porque era o único lugar que tinha luz para a gente treinar. No CT não tem. Então, nós tivemos que estragar um pouquinho o gramado do estádio. Eu não gosto, mas tivemos que vir. E amanhã, perto da hora do almoço, a gente faz um trabalho de bola parada, mas sem muita movimentação. E aí nós vamos com toda a alma e coração tricolor para tentar essa vitória diante do Ceará. E a torcida na equibancada. E esse é o mais legal. Eu, desde já, fico muito feliz de poder estar voltando ao clube num momento onde a torcida também está voltando ao estádio. Tenho certeza que quem estiver aqui vai apoiar o time, vai gritar junto com a mesma emoção que a gente trata o futebol dentro do campo. Nós vamos dar essa resposta, tenho certeza que nós vamos conseguir um resultado que deixa todo mundo feliz. O Rogério Senna, ele é um ídolo para os torcedores do São Paulo por tudo que ele fez aí como goleiro, certo? Isso é, não tem o que se discutir. Quando ele se lançou como técnico, logo, ele ganhou, se eu não me engano, a diretor, aquela Copa em Miami, né, nos Estados Unidos, Florida Cup, e aí todo mundo estava apostando. Só que o Rogério Senna ainda era muito imaturo na profissão de técnico. Ele foi para o Flamengo, fez um bom trabalho lá no Flamengo. Fortaleza também. Ganhou. Fortaleza, então, ele foi excepcional como técnico, foi para o Flamengo. O problema é a diretoria do São Paulo que faz essa lambança, certo? Agora a pergunta é para você, independente se você é São Paulino, se você é corintiano, palmeirense, flamenguista, independente do time que você torce, quanto tempo você acha que o Rogério Senna fica no comando do tricolor paulista? Hã? Vai chutar, diretor? Quer chutar? Bom, hoje tem São Paulo e Ceará, no Morumbi, às 18 horas, e já vamos ver aqui como está a classificação do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro é o líder absoluto com 56 pontos, seguido pelo Flamengo, 45 pontos. O Leão do Ceará, Fortaleza, já aparece em terceiro com 42 pontos. Olha o Bragantino em quarto com 41 pontos. Derrubou o Palmeiras, tirou o Palmeiras da classificação para Libertadores. Está o Palmeiras em quinto, 40, os mesmos pontos do irmão gêmeos dele, o Corinthians. Palmeiras e Corinthians, e Corinthians e Palmeiras não vivem longe um do outro. O Internacional já é o sétimo com 39, o Atlético Paranaense é o oitavo com 34, o Fluminense é o nono com 33 e o Dragão, o Atlético Goianiense, com 31 pontos. Virou a página, em décimo primeiro aparece o América Mineiro, décimo segundo o Cuiabá, décimo terceiro o São Paulo, décimo quarto o Ceará. Esses dois têm um confronto direto hoje, inclusive está aqui, se o São Paulo vencer, vai já inclusive passar aí para a décima posição. Mas depois vem Juventude, aqui que começa a zona da briga. Juventude é o décimo quinto, Santos décimo sexto, Bahia décimo sétimo e já abrindo aí o Z4, a zona de rebaixamento. Décimo oitavo o Esporte Recife, décimo nono cada vez mais afundado o Grêmio e lá na lanterna a Chapecoense com 13 pontos. É o vigésimo cada vez mais rebaixado para a segunda divisão. Galera, já deu o nosso tempo, amanhã tem mais RCN Esportes, inclusive... É hora de dar tchau, é hora de dar tchau, é hora de dar tchau. Amanhã inclusive tem Esportes, amanhã é dia da gente falar de videogame aqui no RCN Esportes. Uma ótima tarde de quinta-feira, nos vemos amanhã. Valeu! Tchau, tchau!